Estamos agora saindo desse ponto aqui bacana, onde você vê o mar espetacular e vamos subir mais o estágio. Estamos em Arraial do Cabo, no Pontal da Atalaia. Vamos lá, subindo aqui com você. Vai lá. Vai. Vai aqui. Tá sentindo aqui mesmo. Ok. Estão confundindo aqui o negócio. Tem um mirante ali. Olha ali o mirante. A gente está indo lá. Olha o mar lá embaixo. Arraial do Cabo. Estamos aqui no Pontal da Atalaia. A gente vai parar aqui para também fazer uma tomada ali daquele mirante. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Olha a visão daqui de cima. Mais alto. A gente estava lá naquele... Naquele ponto ali. Está vendo? Ali onde estava agora mesmo. Estava ali, olha. Agora a gente está em um ponto mais alto aqui ainda. Onde tem já bastante gente chegando. Aqui é turista sem parar. E a gente está vendo aqui. Aqui é tudo calçado e tal. Olha lá. Vamos vendo aí, gente. Vamos vendo. Pontal da Atalaia. Arraial do Cabo. E aqui tem uma área que o pessoal pode parar. Bicicletas, motos. Gente, a visão aqui é muito show, hein? Verdade. Muito, muito, muito. Tem aqui um beiral de proteção. Inox. Bonitinho. Olha lá embaixo. Olha que bacana. Olha aí. Olha essa visão aqui. Ali está arrebentando mais forte. Ali está arrebentando. Vamos aproximar aquela arrebentação ali? Olha o barulhinho. Exato. Vamos ver. É a capital do mergulho. Arraial do Cabo. É a Caribe Brasileira, né? Que eles chamam aqui, ó. É isso aí. O Caribe Brasileiro. Muito bom. E olha o outro lado aqui, ó. Vamos vendo aqui. Tem ali um aviso ali, que aqui tem visão de baleia. Visão, como é que é? Deixa eu olhar aqui. O paraíso das baleias. Arraial do Cabo. Ah, é? Você está vendo esse filme aqui? Dando aquele sopro de ar. É um sonho. É um sonho, né? Dando aquele sopro de ar. Nossa, é um sonho. Que respiração dela. Olha que baía bonita ali. Olha ali. Lindo. Esse costão aqui está maravilhoso. Olha. Que natureza especial. E tem uma estrada aqui, ó. Está vendo? Que sai lá e não sei onde vai. E ela também sobe ali, ó. Para um outro estágio que a gente não vai. Não, não. Esse aí... Ela sobe ali uma estradinha ali, está vendo? E vem nesse ponto aqui em cima, ó. Mas aqui já está bom. E os passeios? Os passeios de catamarã e tudo, eles fazem o passeio aqui por essa parte toda. Lá na frente tem até uns barquinhos. Não sei se a câmera vai dar para pegar. Já três barquinhos ali com os turistas. Ah, aproximei aqui. O pessoal vê. Será que dá para ver? Vamos ver depois, né? Olha aí. Estou vendo aqui toda essa paisagem. Agora vou deixar aqui a câmera bem aberta. Para que vocês vejam toda essa paisagem aqui de cima. Olha. Tanto da vegetação quanto do mar. Arraial do Cabo. Aqui em Sino Mirante, aqui no Pontal da Atalaia. Para vocês verem tudo isso aqui, ó. Muito lindo, né? O mar está muito tranquilo hoje. Está vendo? Vou dar uma panorâmica aqui para vocês. Olha. Olha. E depois vem para cá, pode vir aqui, ó. Olha que espetáculo, pessoal. Estou andando aqui no entorno desse mirante aqui para que vocês possam ver. E ponta a ponta a ponta, você está vendo aqui a arraial do Cabo, aqui de cima do mirante no Pontal do Atalaia. Sim, olha. Olha. Aqui... No entorno desse mirante. Olha. O que é o... Obrigado.